Deu certo aí, Glauco? Arrumou o microfonezinho certinho? Tá tudo bem? Adorei! Esse Glauco eu adorei! Continua assim! Continua assim! Posso te dar um tapa? Vai, 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 vai! Agora sim! O pessoal ligou lá que tava desligado o microfone! Valeu, hein, Douglas! Vamos falar de quem, então? Vamos falar de Internacional começando o nosso blocão do esporte porque o Inter tá reclamando junto com a Comebol, né? Em relação ainda àquele gol anulado do Estevam, lembra? Aquele gol! É, aquele gol que... Poderia fazer a diferença, hein? Dois a um lá, é? Eu ia dizer isso! Esse era o gol que ia dar muito mais esperança pro Inter pro jogo de volta! Mas seguinte, a Comebol divulgou os áudios da discussão da arbitragem pra anular aquele gol! Vamos ouvir? Bora! A ver, Hermann, tem o cotovelo aberto em posição antinatural! Exato! Exatamente! Exatamente, exatamente! Exatamente! Cotovelo aberto! Primeiro no braço! Exato! E agora, vou te mostrar! Tem clara a imagem da mão? Agora te vou mostrar! Tens clara a mão? Sim! Ok! Ok! Vou te mostrar a imagem aberta pro início da jogada! Aí, roda! Pra adiante! Segue, segue, segue! E aí vem o gol! Tua decisão, Pato! Segui! E aí, e aí vem o gol! Ok! Ok, ok! Germán, tua decisão, Pato! Estou de acordo! Se está de acordo, vou com mão na jogada e sem cartão amarelo! Perfeito, Pato! Excelente! O Pato é o Patricio Lustó, que é o árbitro argentino! O Germán ali é o Germán Delfino, que é o VAR responsável! Eles anularam o gol! O Inter foi a Comebol reclamar porque julga que a bola não bateu primeiro na mão! No braço, no caso! Julga que bateu primeiro no corpo, ali na perna do Edenilson, e aí resbala na mão! No braço, né? É! O Inter está entendendo que o árbitro de vídeo viu mal o lance! E aí, Glauco? E aí? Sabe o que vai dar isso aí, né? Nada! Nada! Mas eu acho que é uma questão de... Marcar a posição! Marcar a posição! Dizer que está ainda inconformado! Faz parte! Faz parte do jogo político, digamos assim! Agora, é um lance duvidoso! É difícil, né? É difícil! E mesmo com o VAR! Agora, o que eu mais gostei é que na tradução eu chamei o Schenck de pato! Isso eu gostei! Ficou legal! Né? Eu sou o VAR e ele era o árbitro! Ele era o pato! Certo? A próxima eu vou mudar! Agora é tarde! Não te chamo mais pra produzir! Agora é tarde! Não te chamo mais pra dublar! Mas dá pra reverter! O Inter vai ganhar e vai se classificar! Eu já falei pro Luciano, nosso editor-chefe, que é coloradaço e não tá acreditando! Falei pra ele! Vou botar na Mr. Jack uma graninha em 3x0! Tá! Não presta que também daí eu boto! Gente, tá ruim! Tá ruim, cara! Tá, mas o Alan Patrick, por exemplo, acredita na virada! Sabia? Tem que ser, né? Vamos ouvir? Pelo amor de Deus! Bora lá! A gente tirar do jogo de hoje aí aprendizados, entender melhor e poder atacar, como o Mano falou, poder atacar mais o ponto fraco deles. Faltou um pouco a gente trabalhar essa profundidade hoje, uma defesa que joga alta e nós vamos tentar explorar isso dentro da nossa casa. Vamos estudar o time deles pra gente atacar forte dentro da nossa casa e empurrar, buscar o nosso resultado. Mas não estudou antes, Alan Patrick? Não tinha estudado antes não, Valcão? Ah, é uma forma de falar. O que vai falar na coletiva ali, muitas vezes, é pra não se comprometer. E o jogador tem um discurso muito parecido, essa que é verdade. É verdade. Dentro do vestiário que as coisas são ditas e a gente não tem acesso. Infelizmente. O Inter que deve ter um desfalque a mais. É, igual. Ah, barbaridade. O René, a gente tem as imagens da lesão dele, ele voltou a sentir um problema muscular, né? Ele tava voltando justamente de um problema, voltando de lesão, sentiu de novo. Ainda não foi anunciado oficialmente qual é o problema, qual a extensão desse problema, mas eu ouvi algumas pessoas no Beira-Rio falando em uma ou duas semanas de molho pro René. Ou seja, Moisés titular de novo. E não só ele, né? O Carlos de Pena, que não jogou por um também desconforto muscular, deve passar por exames hoje pra saber o que que tá rolando. Pode ser desfalque pra semana que vem também. A princípio seria um problema só pra aquele jogo, mas sabe como é, né? Agora, só pra recapitular aqui, ó. A lista vai aumentando, né? Na derrota, Wanderson fora, que pra mim tem sido um dos principais jogadores. E esse volta só no meio do mês que vem, né? De Pena ficou fora. Quer dizer, o Inter tava bem descaracterizado. Próprio Tyson. É desculpa, acho que não. Mas só pra exemplificar, o Tyson não viajou também. É, exato. E é um cara importante, pelo menos pra segundo tempo, né? Pra tentar mudar uma história de jogo. Vamos lá, vamos ver se tem grupo realmente. Vamos falar de polêmica? O quê? A gente não gosta de polêmica aqui. Põe aí como é que foi o anúncio do Yuri Alberto no Corinthians. Eles botaram o Yuri no DVD. DVD. Lembra dessa história? Que leva a Fernando Carvalho, que leva a reclamação em relação ao Corinthians, que leva... Isso. Bom, só recapitulando pra quem não lembra da história do DVD. Em 2009, o Inter chegou na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. E antes daquela decisão, o Fernando Carvalho, de gente do Inter... Eu lembro, eu lembro disso. Eu lembro disso porque o Willian tava num momento muito distinto. Eu fui lá pra bater com ele. E a briga do Willian foi legal. Pena que a gente não tem imagem agora. Podia ter me dito isso, né? Pra gente separar a imagem da briga. Porque o Willian fica correndo de costas, né? E o da Alessandro, ele fica correndo assim, ó. Aqui, ó. Ele fica correndo aqui, ó. Ele fica correndo aqui, ó. Eu vou. É muito engraçado. É uma das mais épicas brigas, não brigas, da história do futebol. É, é. Mas, enfim. Antes daquela final, o Fernando Carvalho foi na CBF com um DVD com erros de arbitragem que favoreciam o Corinthians. E aí pegou a história do DVD. O Corinthians resolveu usar isso aí pra zoar o Inter. E ontem, de novo. E não foi só o Corinthians, né? O que mais pegou com muita gente do lado do Inter é que o Yuri Alberto também compartilhou. A gente tem a imagem do Yuri Alberto no print. O Yuri Alberto compartilhou a zoeira. É. Na rede social dele. Eu vi que tinha colorado muito bravo. Assim como tinha colorado muito bravo que o Yuri Alberto não voltou pro Inter. Gente, ele não fez isso de uma forma pra zoar com o Inter. Essa que é a verdade. Ele é um jogador profissional e que foi retweetar aquilo que é o material do clube, que agora é o clube dele. Não com intenção. Essa é a minha opinião, pelo menos. Tá tudo bem aí, André? O que foi isso, André? O André caiu ali... Ó, alguém junta o André. É que ele foi ali na lomba do Sabão, né? Se o André caiu na área, vê se não é pênalti daí. Senão vai no VAR. Não foi nem na lomba do Sabão. Foi aqui no clube mesmo. Mas olha só. Então é isso aí. É a minha opinião, pelo menos. E sobre outro atacante, o Gagliardo? Sabe pra onde que ele foi? Pra Europa. Ele queria jogar na Europa. Ah, certamente. Não, só um pouquinho. Fortaleza. Não seria Fortaleza de Espanha? De Brasile? Fortaleza? Foi pro Fortaleza um contrato de empréstimo, mas ele não volta mais pra Porto Alegre, tá? Não, só um pouquinho. Não, não. Me explica o negócio. O Gagliardo tirou foto com a camisa do Ceará. Dá, mostra aí. A gente tem esse meme. Com a camisa do Ceará que ele ganhou. A gente tem esse daí. O meme. Procurem aí, gente. Procurem aí. Tá embaixo da caixa. Dia 8. Ele foi pro jogo do Ceará, lá no Castelão, bateu foto com a camisa do time. Daí, no mesmo dia, o Ceará disse que, ah, quem sabe o Gagliardo pode vir e tal. Aí, dia 28, ele disse que deseja jogar fora do Brasil e ontem ainda ele é anunciado como reforço do rival do Ceará, o Fortaleza. Ele conseguiu se queimar com a torcida do Inter e com a torcida do Ceará em 24 horas. É, e teve um jogador uma vez que veio no estádio do Inter. Henrique Almeida? Henrique Almeida. Assistiu o jogo do Inter e no outro dia estava acertando com o Grêmio. Exatamente. Eu lembrei disso aí, cara. Ah, essa aí é a rua do sabão também. O pessoal dá aquela escorregada. Antes que a gente escorrega e vamos pro intervalo, a gente já volta. Pelo amor de Deus. Antes que a gente vá. Cuidado. Cuidado. A gente já volta. Glocopasa, não temos muito tempo a perder, então temos um minutinho de gols pra gente rodar. Vai. O albicampeão praticamente garantiu vaga na próxima fase. Ou depois de um 3x0 fora de casa contra o Serro Portenho, alguém acha que o Palmeiras ainda perde o lugar nas quartas de final? Fora de casa também o Flamengo venceu o Tolima na Colômbia. Golaço de Andréas Pereira, que tem contrato encerrando hoje com o Mengão. Tivemos ainda dois confrontos argentinos. Empate para Tageres e Colón, 1x1. E vitória do Vélez Sarsfield contra o River Plate, 1x0. Vélez treinado por quem? Cacique Medina. Agora a Copa Sul-Americana. O Ceará foi até a casa do Strongest na altitude de uma passe. E venceu. De virada, 2x1. Gol decisivo de Zé Roberto aos 48 do segundo tempo. E na Venezuela, empate para Tátira e Santos, 1x1. O Vinícius Anocelo, do Santos, foi um gol contra pra lá de esquisito. O Peixe buscou um empate aos 41 da etapa final. Um angulo. Fala mal do Medina agora, corneteiro, dentro do River. Tá, olha só. Ontem teve treta no treino do Grêmio. Infelizmente, nossa, a gente não pegou a imagem. Infelizmente. Mas eu tenho que te reportar o que aconteceu, tá? O que que houve? Rolou uma tretinha, um comecinho de fight ali entre o Thiago Santos e o Léo Gomes. Fight. Fight. O que que é? Uma briga, né? Para a Tia Rosa, o que que é fight? Uma briga, né? A Tia Rosa deve saber o que que é um fight, né? Não, a Tia Rosa não sabe o que que é fight. Tá, mas olha só. Apesar disso, tá tudo certo. Depois o pessoal passou um pano ali e tal, tá tudo bem. E aí contrasta com o que disse o Denis Abraão, né? Que o clima tá super bom no Grêmio. Lembra que o Denis disse isso? Ah, por causa do ar-condicionado, deve ser. Tá. Quer lembrar do que disse o Denis? Vai lá, Denis. Tá mais leve o ambiente. Tá menos... Eu te diria assim, nós temos que... Nós temos que ter a consciência de que nós caímos para a segunda divisão e isso foi muito dolorido para todos. E ninguém aceita isso. Agora nós temos a convicção que nós temos. Mas dói e fica essa dor e fica essa ferida. E isso aí o tempo conserta, mas demanda tempo. Na terça o clima tá mais leve. Na quarta os caras quase saíram na mão. Tá, não, não, não. Agora vamos falar sério. Quem nunca viu uma briga em treino? Só quem não foi em treino. Lembra do Anderson no Inter? Lembro do Pará no Grêmio também. Anderson no Inter. Acontece. Até porque é no treino que as coisas se definem. E sabe que tem panela até em treino? Tem. Naqueles rachas que eles fazem, os rachões, né? Não é racha, os rachões. Tem o time do A contra o time do B, tem a panela do A contra... Isso acontece. Pior é se não brigasse. Se fosse só apáticos. Tomara que se reflita em campo com mais vontade. Beleza. E falando em campo, domingo tem Bahia e Grêmio. Jogo importante, jogo grande. E o Grêmio com novidades, tá? Põe na tela aí as novidades do Grêmio para esse jogo domingo 4 da tarde. O Biel e o Vigia Sante estão fora, suspensos. O Elias e o Thiago Santos são os favoritos para entrarem no time. E essa última ali, ó, essa última linha é importante para o Grêmio porque o Ferreira deve ser opção para o segundo tempo. Coloco Pazza, o que dá para esperar desse Ferreira pós-cirurgia? Ele não joga desde abril. Fez só oito jogos no ano. Até agora não mostrou nada nessa temporada. Será que agora dá para começar a imaginar que no segundo turno da Série B ele vai ser o cara? Olha, esperança existe. O problema é a tolerância. A tolerância que com o Ferreira uma vez tinha 45 metros, agora está em meio metro por causa do desgaste, de uma possível negociação, da questão médica, que ele procurou um tratamento que não era dentro do clube. O próprio clube fez questão de dizer que não tinha orientado nesse sentido. Por outro lado, o Flamengo teria manifestado interesse. Se fosse jogador ruim mesmo, o Flamengo não ia atrás. Tomara que volte bem. O Ferreira que é uma grande opção. É, mas nesse primeiro momento ele continua no banco, tá? Ele segue fora do time. O Elias é o favorito para ser titular. O Elias que ultimamente tem perdido muito gol, mas tomara que o Grêmio consiga pelo menos um empatezinho. Um empatezinho do Língue está bem bom. A velha história do empate, quando é bom, quando não é bom. Aqui, eu vou apostar em vitória. Tá bom, então. Mr. Jack.bet, eu vou lá atacar. De combinado. Glauco Paz, para encerrar, menos de um minuto. Nos Estados Unidos, terceira divisão, põe na tela, teve gol bizarro. O goleirão deu uma lambança no goleiro. Olha o que fez o meu goleiro. Ué, ele se tropeçou, se... Não, 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 não. É que o jogo foi lá na lomba do sabão. Não, não, não. Foi na lomba do sabão esse jogo aí. Não, isso é vantagem. Não, não, não pode ter acontecido. Sério? O que ele foi fazer ali? Acontece. Não, o Chico e o Teco se bateram, rapaz. Não pode. Paz, voltamos amanhã. Voltamos amanhã. Esse goleiro aí que eu acho que não volta. Esse goleiro não volta. Pessoal, beijo, a gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.